E aí Tem que ser igual chinês, vamos comer isso aí, velho. Ah, mas tem que comer arroz, né? Hã? O chinês não sabe. Mano, eu não gosto de arroz, vou falar. Tem pra mim, hein? Eu vou comer só pelo vídeo, porque eu não gosto de arroz. Eu vou comer só pelo vídeo, pai. Olha a Lala, mano. A Lala vai comer arroz. Eu quero só... É, é, meu Deus do céu. É o mais chato do Rolese. Todo mundo sabe. Aí, ó, ainda deu um regadinho pra ti, mano. Eu quero mais pedacinho de carne. Ele reclama até do ar, mas respira. Tô mastigando uma carne, mas tá sequinho, ó. A carne deve tá boa. Não reclama, amor. Eu fiz o que deu, tá? Eu quero só uma copada. Tá difícil. Eu quero uma copada e meia. Por favor. Uma copada e meia. É xícaras, né? Arroz, mexe em xícaras. É! Tem que ter uma copada. Eu quero três copadas e c... Tem vitamina. É essa. Só uma cocada. Uma copada. Nossa, arroz. Mas eu vou te falar que parece que tá bom esse arroz, hein? Porque tá com cheirinho bom. O que tu vai comer aí, João? Tá porra, mano. Vou te falar na negra e vai tá mais tricando ainda. Ah, mano. Tem que comer arroz forçado é pra acabar, né, João? Eu tenho que admitir. Tá bem quente. Vou ter que desminar com a Lala aqui. Fica aqui, ó. Tô comendo tudo na mesa aí. Não tô gostando, não. Ô, Tô, como é que é a cerveja? Vai subir aí e falar assim, ó. Puff. Tem que bater lá no culo, irmão. Tem que falar pra ela pra mim. Vai, João. Pera aí. Tô, Tô. Além de... Sai fora, João. Sai fora, João. Ai, minha cabeça. Tomaram toda a coca. Quero que eu tô gostando de ele tomar meu suco. É. Ó, João. Tem um arroz no meu nariz. Ô, vamo comer arroz puro, velho. O que tem que fazer? Meu Deus do céu, velho. Não, eu vou conseguir comer, João. Vai aprender gostando de arroz hoje. Será que vai... Vê se tá gostando, João. Ai, esse cara lá brincando, velho. Como é que tá comendo, João? Como é que eu vou comer, não consegui der a primeira vez? É igual pipoca aqui. É arroz, mano. Não é tão ruim. Sério mesmo? Mano, eu não tem gosto de nada. Vamos falar a verdade. Como assim, mano? O que que tem isso aqui, mano? Torto. Comendo arroz pela primeira vez, mano? Eu já vou repetir o meu livro. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Vem mesmo, é lindo. Mas mais, joga no chão. Não tem gosto de nada, mano. Não tem gosto de nada, mano. Não tem gosto de nada, mano. Tá curtindo? Tá curtindo? Tipo com farofa. Ô, bora um pouquinho de farofa no meu. Não tem gosto de servir até no copo, né? Ô, amor. Ficou bom, né? Não, galera. Vai acabar, mano. Tem que comer arroz, mano. Não, galera. Olha só. Ô, Fábio. Vem cá. Como é que tá aí, velho? Tá gostando disso aí? Só falar quando a Jana sai, né? Hã? Tá bom. Tá bom. Então por que que tá assim, mano? Ô, João, tu tava gravando. Como é que ia gravar no meio do bagulho? Que? Ô, Boca Traíra. Pegando com a mão ali, ó. Pegando com a mão ali, ó. Pegando com a mão aqui, ó, Jana. Ô, Boca Traíra. Pegando com a mão aqui, Jana, ó. Vai pegar tudo aí, seu animal. Não viaja, ô. Ô, eu não gosto de arroz, mano. Ô, isso daí não é arroz? Isso aí é uma panqueca? Ô, deixa eu ver essa tapiceira aí. Deixa eu pedir aí. Deixa eu ver. Olha aí o meu prato, seu envergado. Você gosta de arroz, velho. Pode arroz, salada? Hum. Ah, Gabriel, eu não gosto de arroz, não sei por quê. Ô, eu não consigo comer isso aqui, mano. Só a Thay. Já. Ô, água. Meu Deus. Se gostasse ou... Olha lá, Fer, roubou minha cueca aqui. Olha aqui. Ô, vocês gostaram do arroz? Eu fiquei da marca R e eu chuto que essa daí é da F. Mostra aí. Da F. Você já viu que é da F? Ó, da F lá, viu? Ah, mano, tá nessa. Conhece a minha cueca, mas não dá nada. Ô, gostasse do arroz? Sim. Olha só. Ó, a Jana e o Joanta estão fazendo foto ali romântica. Olha só. Ah, não acredito, viado. O que tu fez, pai? Meu Deus, mano. Agora eu vou lembrar que o Joanta botou chum de uva aqui dentro. Ah, cara, é a boca. Olha só. Já comeu a comida do Joanta e a do Marcos, né? Uhum. Qual que tá a melhor? A do Marcos, mas... E esse arroz? Bota aí. Ah, tia merda que eu dei arroz aí, mano. Ô, não fica bravo, mano. Ô. Não adianta ficar bravo, ô, Boca. Não fica bravo, Pia. Sai fora, mano. Tu não gosta de arroz. Ô, não... Ô, não viaja. Não viaja o seu animal. Não gosta de arroz. Ô, cara. Tu não ia comer essa comida aí, mano? A comida tava muito ruim. Tu não ia comer o bagulho, mano. Desculpa, eu não me aguentei. Tinha que fazer isso. Sai fora, ó, Pia. Não vem pra cá, ó. Vem, vem, vem. Vaza, Pia. Vaza porque tu bate sério. Vem. Para, mano. Para que eu tô com o bagulho no bolo. Vem. Para, mano. Para, sua porra. Vaza. Ô, Jana. Tem um torto que faz eu derrubar a comida aqui, ó. Tô nem aí, mano. Sai fora. Ô, Sombra. Vem. O João tá batendo foto ali com a Jana de romantismo, mano. Fiz pra abacalhar, mano. Sabe o que tá meu faixa? Vem aqui, ó. Bota a sombra. Sabe o que tá meu faixa? Bota a sombra. Bota a sombra. Bota a tu. Não, não, não. Vem cá. Não venha, Pia. Não venha, Pia. Ô, eu vou bater forte. Ô, não viaja. Nossa, mano. Que idiota, velho. Ô, só tem essa, mano. Sai fora, Pia. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Parou. Nossa. Nossa, mano. Ô, tu vai me... Ô, o bagulho vale dez conto, viado. Molhou tudo o meu bagulho aqui, ó. Da picuda. Subiu. Para, sua porra. Ô, sombra. Ô, sombra. Ô, sombra. Vaza, vaza. Ô, deu. Acabou a brincadeira, Pia. Acabou sim. Parou, ô, Jonathan. Olha aqui o Piazão. Ô, alça. Ô, para, viado. Para, mano. Para, mano. Para, ô, seu porra. Sério, ô. Eu vou bater em vocês, hein? Ô, Tom. Vocês acham que eu não vou bater em vocês? Eu vou... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem. Ô, mano. Tão fazendo... Ô, para, Jonathan. Eles querem me bater, mano. Só porque eu joguei o arroz na cara do Boca Estreia. Aqui, ó. Entenda, hein? Para, mano. Para, mano. Ih, sombra. Tem que bolar, né? Que verdade? Vem aqui. Ô, sombra. Vem por que a sombra tá com medo? Mano, mas ô, por que que... Oi, eu vou pegar vocês. Fala, mano. Fala de verdade. Que? Vocês falam de verdade. Que, mano? Eu pego mesmo, hein? Hã? Já acabaram com a minha coroa. Ô, sombra. Ô, sombra, tu é o outro que fala. Tem que bolar ele. O Boca, eu queria... Não, Boca, sombra. Fala de tudo aqui. Eu queria pegar ele. Para, para, vai. Ô, deu, deu, deu. Acabou, acabou. Para, para, velho. Vem por que o sombra tá perdendo. Ô, vai atrapalhar o bagulho da Xana, amigo. Tá de mal. Eu sei que tu não gosta de arroz também, ô, seu... Que ele tá bravo. Que foi, sombra? Vem, então. Vem, então. Para, para. Vem, sombra embolando. Tem que quebrar ele. Vem, sombra embolando. Vem, então. Vem, sombra. Vem, sombra. Ô, para. Sai de mim, filha. Sai de mim. Vaza. Vaza, porra. Quebra ele. Não, não, deu, deu, deu. Vou comer uma coisa. Vem. Para. Parou, Boca. Sério, desculpa, então, viado. Desculpa o caralho. Desculpa o caralho. Desculpa. Desculpa. Toma, tu. Desculpa. Desculpa. Vou jogar. Ô, para de jogar a corona na minha cara. Olha o meu barrigo, velho. Desculpa. 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 Não, não quebra ele. Para, mano. Para. Para, Boca. Eu já pedi desculpa para esse viado. Para, mano. Desculpa. Pega, pega, Boca. Pega, Boca. Deu, deu, deu. Tempo, velho. Não quero incomparação. Aqui, ó. Varinha. Aqui, varinha, hein, pai. Sai fora. Nossa, papai, merda. Ô, come o bagulho ali. Come tu. Não joga a minha cara. Não joga a minha cara. Não joga a minha cara. Deu, deu. Deu, velho. Acabou. Comer o carangueho. Joga nele, filho. Tô. Não, não. Joga em minha essa porra aí, velho. Para. Deixa eu ver isso aí. Joga, joga. Deixa eu ver. Não, não. Joga porque o Jonathan quer ver o bagulho. Deixa eu ver. Tá bom. Vamos parar, então. Para, vamos parar. Ô, tamo de boa, não? Ô, seu desgraçado. Que ia ficar assombrado? Ih. Vontade de dar na cara dele. Ô, Jonathan. Ô, para, velho. Ô, Jonathan. Ô, para, velho. Ô, Jonathan vai ficar puto com isso aqui. Ô, Jonathan vai ficar puto com isso aqui. Nossa, que acessa. Vem, ó. Vá, 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 vá. Nossa, mano. Para, viado. Para, para, para. Parou. Vem. Ô, Jonathan. Para, desgraça. Ô, Jonathan. Eles tão me torturando aqui, mano. Para. Vem. Ô, Jonathan. O que é tu tá guardado? Ó. Se eu quiser. Que tu me derruba? Que tu me derruba? Que tu me derruba? Que? Pai, eu te amarro se eu quiser. Pai, eu te amarro se eu quiser. Pai, pá. Para, mano. Vem. Vem. Toma. Ô. Ei. Vem. Ei. Vem. 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 Viu? Viu? Que tu não vai ter. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Viu? Vai chorar, ó. Ah, tu levou também. Tu levou também. Porque se é a primeira, já vai chorar, viu? Vai pegar o dedo no olho. Tá nem aí, mano. Vai ficar chorando agora. Vem. 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 Vem, então. Comprou o ca do poca. Olha, tu corre, pai. Cagão. Mano, Lu närma. Vocês vão fazer... Galera. Casa do Andorado. Olha. Oh. Para, tua amiguinha. Carai. não para, deu, acabou, viado. vou jogar no lixo vou jogar no lixo se não vou te apagar desgraçado vaso